Suados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, já nos expressamos de forma maravilhosa hoje de manhã, é o nosso sextor, aquela energia já aguardando o fim de semana, que eu acredito e eu tenho esta convicção que será mais um fim de semana daquele extremo extraordinariamente maravilhoso e eu quero já de antemão dar boas-vindas a todos os que se inscreveram novos, estão se achegando nesse território maravilhosa da graça de Deus. Pois bem, um Deus enganoso apresentado pela religião, deixe-me acrescentar no título, a religião evangélica. O que é denominado religião? Do latim religare é a tentativa de levar o homem a Deus. É por isso que nós especificamos sistema religioso doutrinal. Por exemplo, louvar não é religião, porque eu não estou levando ninguém a Deus. Por exemplo, me reunir não é religião, porque eu não estou levando ninguém a Deus. Nós explicamos que a nossa reunião não é para prestar culto a Deus. Não existe ninguém ir a um local prestar culto. O culto é racional. Não existe isto. Então, se eu falar, vamos prestar um culto a Deus no local onde a gente se reúne, eu estou tentando levar você a Deus. Ninguém vai se reunir para ir buscar Deus, orar Deus, buscar bênção. Nada disso. Isto é o Deus enganoso apresentado pela religião. Então, quando nós falamos um sistema religioso doutrinal, nós estamos nos referindo à tentativa por meio de objetos consagrados, de observações de dogmas e objetos ungidos por homens na tentativa de fazer com que esse homem se encontre, se relacione, busque a Deus. Isto é o que é o verdadeiro sentido de religião. Por exemplo, se eu digo a você que para você ser salvo, olha a colocação, que para você ser salvo, como diz os evangélicos morar no céu, você tem que fazer uma campanha, eu estou aqui estabelecendo uma religião do latim religare. Eu estou tentando religar você a algo por meio de um dogma, preceito, sacrifício. É isto que muitas das vezes nós vamos atingindo conhecimento e não temos maturidade e nos entregamos à ignorância. Você pode ter um conhecimento vasto. Se você não tem maturidade para este conhecimento, você se torna um ignorante, você se torna um radical. Entendeu? Louvar, cantar é religião? Não. Embora os religiosos façam? Sim. Mas eles fazem achando que se não louvar? Eles fazem achando que se não se reunir é totalmente diferente e é exatamente este assunto que eu quero abordar nestes poucos minutos. Um Deus enganoso apresentado nas igrejas. Um Deus enganoso apresentado na religião. não é o Deus, não é o Deus, porque só existe um Iau, o Eterno, o Criador, este, só existe um O. Mas eles apresentam um Deus, que não é o Deus descrito nas Escrituras, não é o Deus pregado pelo Evangelho, não é o Deus que nós conhecemos, que habita no nosso interior, este que apresentam por aí, é um Deus enganoso. Ora, um Deus contraditório à sua palavra. Como é que toda a escatologia bíblica apontava para Israel, para Jerusalém, e temos falado que o epicentro era Jerusalém, o seu templo? Como é que eles dizem que este Deus ainda vai julgar o seu povo? Ora, se Deus fosse me julgar, Deus então seria um juiz? Ora, e se ele é um juiz, então eu estou passivo de condenação ou não? Mas não existe condenação para quem estava fora da esfera de Moisés. Moisés foi o que Paulo disse ainda por meio de espelho. Paulo via de forma obscura. Paulo estava tendo a dizer o seguinte, se vocês estão em Moisés, vocês estão debaixo de um ministério de condenação. Se vocês estão em Cristo, o ministério é de espírito e vida. E quem está em Cristo é o ministério do espírito, não há condenação. Então, a igreja evangélica, a religião evangélica, existem várias religiões, mas eu acredito que a mais nociva é a evangélica, porque ela usa o nome do Criador para tentar levar as pessoas que ele mesmo escolheu até eles. Você vê a força do contraditório? Deus escolheu, Deus chamou, Deus fez, Deus criou os espíritos e revestiu de carne. Os espíritos se revestiram de carne. Então, toda iniciativa é do Pai. Como é que por meio de um jejum, como é que por meio de um ritual pagão, tal qual é a Santa Ceia, eu posso me achegar a Deus? Como é que é que eu, como que pode, eu vou sair da minha casa para ir buscá-lo no monte, se ele já habita no meu interior? Ora, se eu não crer que ele habita no meu interior, eu me permito a esta prática religiosa de buscá-lo aonde ele não está. Então, o que se apresenta não é o Deus verdadeiro, não é o Criador, não é o Eterno. O que se apresenta é um mito, é uma criação, é aquilo que uma religião estabelece como verdade, é um dogma. Ora, vocês venham ao culto de libertação, venham buscar Deus. Mas Deus não está num culto de libertação. Aliás, Deus nunca mandou fazer culto a ele. O culto judaico era totalmente condenável por ele. O culto judaico era um culto de buscas sem encontros. O culto verdadeiro, um único culto, é o culto racional, é o culto de entendimento. É isso que nós entendemos para neutralizar a religião. Então, está aí estabelecida durante anos a fio, imposições de encontro. Segunda-feira, você vem ao culto das almas. Terça-feira, culto de libertação. Quarta-feira, o culto de doutrina. Quinta-feira, o culto feminino. Sexta-feira, o culto de jejum e santificação. Olha, esta panafernalha aqui é a tentativa de aprimorar a carne do homem. E nós temos dito, reiteradas vezes, nada de bom pode ser dado a uma natureza caída. Esta carne, isto não faz bem. Nós não podemos andar segundo as vontades e as paixões carnais, a não ser com os equilíbrios que a ela já é posto. Então, o que se oferece, que se apresenta nas igrejas ditas evangélicas, é um Deus totalmente enganoso, que requer o sacrifício das pessoas, que requer o dinheiro das pessoas. Sobre pena de elas não dar, eles soltam a mão. Você já ouviu isso dezenas de vezes. Como que pode um Deus criador, um Deus bom, um Deus de amor, querer o meu dinheiro de forma obrigatória? Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro. Deus não é homem. Quem precisa do nosso dinheiro, nem é do nosso dinheiro, da nossa ajuda, do nosso recurso, desde que isso não seja uma forma imposta, quem precisa é um necessitado, os que batem a nossa porta, os que estão aqui possivelmente precisando de uma ajuda. Esse é o Deus verdadeiro, que não quer o seu dinheiro. Deus não usa dinheiro, Deus não tem conta no banco, Deus não usa cartão de crédito, Deus não faz Pix. Essas coisas são da esfera humana, somos nós que administramos essas coisas. Então é preciso, a cada dia a mais, levar esta informação a dezenas e centenas de pessoas que, na verdade, estão enchendo o ego inflado dos pastores. Você vê que em pleno século XXI, uma pessoa acreditar em fogueira santa, em pleno século XXI, na era da tecnologia, a pessoa acreditar que uma rosa colhida no jardim, ali está Deus como rosa de Saron, isso é muita ignorância, isso é uma mente muito cauterizada e engessada, que nós precisamos levar informação a essas pessoas. Quantas vezes nós acreditamos nisso? Nós fomos vítimas de um Deus enganoso, não é o Deus, não é o Eterno, o Criador, é um Deus apresentado pelos pastores, que é um mito, não existe. O Deus evangélico não existe. O que existe é o Eterno, o Criador, o único e verdadeiro Criador e Al. Este existe. É sobre esse que lançamos a nossa ansiedade, é sobre esse que estamos seguros, tranquilos, sem temor do mal, é com ele que nós caminhamos, nos fortalecemos, nos movemos e respiramos. Mas isso que é apresentado aí fora? Isto que é apresentado nas igrejas evangélicas? Que eu preciso passar uma noite inteira de joelho? Que eu preciso ficar de meia-noite às seis da manhã com fome? Que eu uma vez por mês preciso comer um pedaço de pão e beber o suco? Que eu preciso dar 10% do meu dinheiro sob pena dele soltar a mão em mim e eu ser amaldiçoado e ser considerado como ladrão? Me desculpe a ousadia, mas esse Deus eu bato na cara dele. Isto não é o Deus verdadeiro. Isto é um mito. Isto é um fantasma. Isto é um fantoche criado pela religião para aprisionar os incautos, do qual eu e você fomos livres. Eu estava conversando agora com o meu querido irmão Petrúquio, lá de Amazonas. Ora, meu amado, eu me desvencilei de tudo isto. Não há amarras em mim. Se eu quiser me reunir domingo, eu me reúno. Se eu quiser fazer uma live aqui, eu faço. Não há nenhuma imposição. O Criador não exige nada de mim. O Criador não quer nada sacrificial. Ele se fez filho. Um filho se nos deu, disse ao profeta a respeito do povo judeu. Um filho se nos deu. E o castigo que levava a paz a ele estava sobre os ombros. Então, o sacrifício estava em alxa, naquele madeiro. Então, ele não quer que eu faça nenhum sacrifício. Ele não quer que eu tire aqui 10% do meu salário, deixe de comprar um bujão de gás para dar ao pastor e ele colocar numa conta e ter uma casa na Suíça, enquanto os verdadeiros necessitados vivem a míngua. Então, esse Deus que os pastores pregam, eu bato no rosto dele. Não, não, não. Não é bater no rosto do pastor, não. Estou falando sério. Estou falando neste fantoche apresentado como Deus. Estou falando nesse balabachúria. Estou falando nessas mandingas espirituais. Estou falando nessa manipulação. Estou falando nesse que eles dizem que fala com eles por meio de língua. Estou falando nesse que eles dizem que buscam e acham nas vigílias. É disso que eu estou falando. Estou falando dessa criação mórbida. Eu estou falando desse caça-níquel. Eu estou falando desse Deus que tem talão de cheque, que tem conta corrente no céu. Eu estou falando é disso. Desta mentira elaborada, bem montada, que aprisionou durante anos a fio através de uma religião, como se isto fosse a verdadeira adoração e um verdadeiro culto. O Criador, o Eterno, ele não pode ser tocado. Ele não pode ser servido por mãos de homens. Ele não pode ser negociado. Não se agrada a ele com dinheiro. Ele não é mamão. Ele é o Criador, o Eterno. Nele nós vivemos e respiramos. Então, é preciso levar esta informação. Você é um filho. Você é filho do Deus vivo, do único e verdadeiro Criador, o Eterno. Não se permita mais o engano. Você não precisa de copo d'água depois de oração. Você não precisa de oração forte. Você não precisa de mandingas espirituais. Tudo o que você precisa é se permitir abrir o seu entendimento. E vou usar as minhas frases coloquiais de impacto. Não abra a Bíblia. Abra a mente. A Bíblia, se não tiver o entendimento, é um livro para algemar. É um livro que cria regras doutrinárias. É um livro de compilação judaica, romana. É um livro montado para colocar medo se você não tem mente aberta. Se você não tem revelação e entende a Bíblia como um livro histórico com partes doutrinárias para a igreja no primeiro século, você se vê preso e lá vêm os pastores. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus falou. Olha o que Jesus disse. Disse a quem? Deus falou com quem? Para quem? E quando? Mas a finalidade não é esclarecer. A finalidade é entorpecer. É o acharcamento. A finalidade é a ladruagem. A finalidade é escravizar. A finalidade é engessar. É cauterizar a mente dos incautos. Você vê? Quando você diz que o pecado foi aniquilado, está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Eles não têm a mente aberta para entender que este pecado era a transgressão da lei e trazem isso para a cachaça, para a bebida. Alô, abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para escandalizar mesmo, tá? Bebida não se torna um passageiro de um inferno escatológico inventado por Roma. Entendeu? Se você beber uma garrafa de cachaça, uma garrafa de cerveja, se você fumar um maço de cigarro, isto não te torna um passageiro vip ao inferno escatológico inventado pela igreja romana. No máximo que isto pode acontecer com você é que se for cigarro, desenvolver um problema de pulmão por conta da nicotina. E que se for bebida em excesso, desenvolver um problema de cirrose, doença no fígado. Mas nada te separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode te separar disso. As consequências dos seus atos, a responsabilidade é sua. Você está livre. Você sabe o que é que está livre? Você estava dentro de uma gaiola, preso, e você comia o que o pastor colocava dentro da sua boca. Ele dizia lá, hoje jejum, você está bom. É para que esse jejum mesmo? Para destruir o diabo, o satanás, dez pombagira, e para que não volte mais sete eixu miranda na sua vida. Aí você fazia jejum de meia-noite às seis da manhã. Semana que vem, Santa Ceia da Misericórdia. O pastor sem misericórdia roubava todo o teu dinheiro apresentando Malaquias 3.10 num Deus fictício, porque aquele Deus de Malaquias 3.10 era o Deus que não existe, porque cria-se então que Malaquias 3.10, o devorador é um demônio, então esse Deus também é um fictício, porque lá não está falando de demônio. Gente, e como é que se desperta essas pessoas que estão presas? É esse peso que traz. Porque realmente, só quem sabe, quem passou por isso, só quem sabe o que foi extorquido, enganado, sabe perfeitamente. Me perdoe a palavra, mas a sensação é esta, porque não tem ninguém que bate de frente com os caras mostrando no Evangelho. Não tem ninguém que diga, olha, o que você vive é uma ilusão, é uma mentira, é uma falsidade, você está sendo enganado, te enganaram, Deus não quer o seu dinheiro, este não é o Deus da Bíblia, do Evangelho, este não é o Deus dos judeus e nem o Deus dos gentios. Isto é uma manipulação, isto é um mito, isto é um fantoce, isto é uma mentira, isto é um engano. Até quando vão se levantar pessoas com coragem para dizer retirai-vos dela, filhos de Deus? Que a expressão lá em Apocalipse é retirai-vos dela, povo meu de Jerusalém. A expressão aqui é outra, é retirai-vos delas, filhos de Deus, retirai-vos desta religião. Vocês não estão servindo ao Criador, vocês estão servindo a um mito, a uma invenção, vocês estão servindo a manipulação, a ideia do fruto da imaginação dos pastores. liberte-se, descontamine-se e sejam livres. A melhor tarde tenho dito. Graça e paz. Até mais tarde. tchau. 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 Tchau.